Oi, gente! Ah, eu gosto de chegar seduzindo. Como é que tamo? Tudo bem, gurias? Como é que tá, top? Deixa eu tomar uma goleira do meu café aqui, só um pouquinho. Como é que tá essa quarentena? Tá resistindo tranquilo? Ai, querido. Só que assim, ó, vou dizer pra vocês. Eu tô resistindo. Sabe como? Comendo. Nossa, gurias! Eu como por tudo, a qualquer momento, não importa aonde. Nossa, eu como toda hora. Tô feliz? Como? Tô triste? Vou comer pra ficar feliz. Tô ansiosa? Vou comer pra tranquilizar. Tô agitada? Vou comer pra acalmar. Qualquer coisa é comida, gente. Pelo amor de Deus, eu tô comendo toda hora, em qualquer circunstância. Tu também tá assim? Eu tô bem, bem avantajadinha já aqui, mas azar. Depois nós vimos. Ah, porque no verão, como é que tu vai tá? O verão falta, falta um tempo. Depois a gente vê, né, gurias? Vou dizer pra vocês. Não! E esses dias, eu recém tinha almoçado. Aí, do nada, eu tava tranquilo e pá! Bateu a fome. E eu falei, não, mas não pode? Oi? Não, recém almocei, como é que você já bateu fome de novo? Aí eu fiz o quê? Não, calma. Vamos analisar melhor a situação. Fui pegar uma fruta. Pensei, vou pegar uma fruta pra tentar, né, desconversar, mentir pra fome, pelo menos pra gente acalmar. Aí fui lá na cozinha, peguei uma maçã. Gente do céu! Que decepção, gente! Se tu já tentou matar tua fome com uma maçã, tu sabe o que é ficar decepcionado, porque não dá, gente. Aquele negócio da fome em dobro. Depois que eu comia maçã, se eu tivesse três, três x bacon na minha frente, eu derretia os três. Derretia mesmo. Então, tá com fome na quarentena? Não come a maçã. Deixa pra outro momento, entendeu? Não! E eu vou dizer também uma coisa que acontece muito nessa época, é o quê? É acordar e dormir num horário completamente diferentes, né, gurias? Meu Deus do céu! A gente acorda quatro da manhã, dorme às dez. A gente fica meio perdida. E aí, esse dia era quatro e meia da manhã, pá! Fome! Falei, nossa, pelo amor de Deus. Pensei, não vou comer nada, vou só tomar um copo de água, né, sair do quarto pra tomar um copo de água de madrugada. Pra quê, né? Voltei com um prato de massa e uma coca. Dois litros, assim. Aí o crush ficou me olhando torto. Eu falei, ué, oi? Tá me olhando torto por quê, querido? Me respeita. Ele falou, não, eu só quero um pouco. Eu falei, um pouco nada. Não tem nada, vai lá pegar pra ti, eu acabei de pegar pra mim. Não, me respeita, por favor. Ué, que isso? E tu sabe que a gente acaba ficando meio doida nessa época também, né? A Debbie, minha amiga, me ligou e falou assim, Hoje é, depois que acabar a quarentena, eu vou marcar a data do meu casamento. Eu falei, ai, que legal, Debbie, parabéns. E aqui, ó, na minha cabeça eu já fiquei pensando, nossa, coisa boa. Mais uma festa pra gente comer. Porque a gente fica com esses negócios na cabeça, gente. Pelo amor de Deus, a gente tá doida. Eu acho que eu tô ficando doida, entendeu? Esse é o grande problema, tô ficando doido. Tudo é comida, tudo é comer. É comer, é comer. Inclusive, até eu vou confessar aqui pra ti, que a mãe, de forma errada, no começo da quarentena, ela comprou álcool gel. Mas não assim, ah, vou ali comprar um álcool gel. Não. Comprou álcool gel a full. Muito álcool gel. E aí tá sobrando uns álcool gel. Eu tenho uns álcool gel aqui. E aí, eu tô trocando álcool gel por Nutella. Então, se tu tiver interesse nessa troca, me chama inbox pra gente fazer essa troca aí, tá? Pode ser, tô esperando. Curias, mas o negócio é o seguinte. Tamo comendo que nem louca? Tamo. Vamos ficar tudo barriguda? Vamos. Entendeu? Mas não fica preocupada nesse momento de Ai, nossa, eu vou ficar gorda. O que vai ser de mim? Nossa, eu tô muito gorda. Querida, é um momento que realmente a gente tá um pouco ansiosa. A gente tá pensando em várias coisas junto. A gente tá meio doido. Então come, fica tranquilo. Entendeu? Claro, tem que se cuidar. Não dá também pra derreter, porque a saúde tá aí. Eu mesma, eu, de verdade, eu mesma vou cuidar pra não comer tanto. Uhum. É, eu vou cuidar. A partir de agora eu não vou comer tanto. Ó, chegou a pizza. Maikinho! Chegou! Chegou a pizza! Tchau, tchau, gente. Eu tenho que ir agora porque eu vou... Vou comer a sala de fruta. A pizza chegou. Tá? Beijo! Até! Tchau, gurias! Pega a pizza! Vamos!